Boa noite a todos, todas e todes. Vamos dar início a nossa cerimônia da entrega de diversas honrarias feitas essa noite a pessoas que fazem a diferença no estado do Rio de Janeiro. Chamo atenção às autoridades presentes, aos senhores e senhoras, desejando uma boa noite, uma boa vinda a todos, todas e todes. Declaro aberta essa sessão solene de entrega de medalhas tiradentes, títulos beneméritos, diploma Abdias do Nascimento, prêmios Dandara, Ruth de Souza, Marielle Franco, moções de aplauso, louvor e congratulações. Solicito a todos, todas e todes que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional. Acho que puderem se colocar de pé. Obrigada. 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 Aqui. Obrigada. 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 nosso patrimônio material e cultural do estado do rio de janeiro agradeço aos seus componentes arifã pedro oliveira anderson coque fabiola machado maravilhosa boa noite a todos a todas e a benção os meus mais velhos os meus iguais queria começar aqui né seguindo os ensinamentos do grande mestre abdias né que sempre no início de suas oratórias ele evocava as energias né e aqui eu evoco a energia de exu o princípio cosmológico africano das trocas da comunicação uma cantiga que fala exatamente isso que exu olhe exu o ju a o olhe essa nossa cerimônia e se reconheça nela nos reconheça e faça com que ela seja odara laro exu exu o ju a ju o mamã que o o dará exu o ju a ju o mamã que o o dará exu o ju a ju o mamã que o o o dará exu o ju o dará exu o ju o mamã que o o dará laro exu o ju o mamã que o o dará o dará exu o ju o dará exu o ju o dará exu o abenço os meus iguais obrigado deputada mônica francisco pela honra concedida abenço o gambambala e é isso eu abro mão da minha fala inicial pra gente cantar aquela do aurê aquela marca do aurê cadê fabiola cadê aqui fabiola eu não abro mão não vamos lá vem mãe aquela pra pra levantar o nosso povo preto aqui essa noite nosso povo branco aliado vamos lá boa noite gente boa noite obrigada e convite vamos lá a aurê vibrando no terreiro então vambora vai fechar com essa ou não é reuniãozinha rapidinho tá gente a gente tá aqui vamos lá eu não tava programado pode ser se você quiser aí faz um som maior então vamos lá vamos fazer um samba então vamos fazer um samba falou exu vamos falar com o samba olha lá um sorriso negro um abraço negro quem sabe pode cantar hein traz felicidade negro sem emprego ficar sem sossego negro é a raiz da liberdade negro é uma cor de respeito negra negro é inspiração negro é silêncio é luto negro é a solução negro que já foi escravo negro é a voz da verdade negro silêncio é amor negro também é saudade sorriso do que um sorriso negro um abraço negro um abraço negro aí pode ter palma não pode traz felicidade negro sempre negro sempre ficar sem sossego ficar sem sossego negro é a raiz da liberdade negro é a raiz da liberdade negro é a raiz da liberdade De negoar a solução. Seja uma noite linda. Axé. Axé. Laroxo. Obrigada, Aurê. Sempre maravilhosos. Vamos dar início à entrega dos prêmios Marielle Franco dessa noite. Nós queremos convidar a nossa querida companheira, deputada federal, Áurea Carolina de Freitas e Silva, nossa representação da equipe de transição do governo na pasta da cultura. Muitas palmas para a Áurea Carolina. Vai ocupar a tribuna nessa noite para fazer uma fala após o recebimento do prêmio. Gente, que noite tão linda. Que noite de encanto, que noite de magia. No colo de Mônica Francisco, essa mulher extremamente generosa e acolhedora que nos convoca e nos conecta. E, de repente, nós nos tornamos família recebendo essas homenagens tão preciosas e tão raras. Muitos de nós, muitas de nós não nos conhecemos ainda, mas nós nos sentimos. Nós já sabemos que estamos juntas, estamos juntos, porque Mônica Francisco chamou e disse que nós estamos juntos. Então, eu me sinto muito honrada de fazer parte dessa família com vocês. São tempos difíceis. A gente vislumbra um horizonte de abertura, de poder respirar de novo, de reconstruir esse país pelas nossas mãos, pela nossa força. Não vai ser fácil, mas nós temos a dádiva da alegria desobediente, da alegria que teima, da alegria apesar da dor, apesar de tudo que a gente enfrenta. Então, minha querida Mônica, nossa deputada Mônica Francisco, eu só posso te agradecer e dizer que significa muito para mim receber o prêmio Marielle Franco nesse momento em que eu concluo meu trabalho parlamentar, depois de seis anos na política institucional, fui vereadora em Belo Horizonte, agora como deputada federal, decidi não me candidatar à reeleição para retornar à sociedade civil e contribuir desse outro lugar, que é de onde eu vim também e segui na linha de frente, porque é de onde a gente vem, de onde a gente tira força e de onde a gente move força para transformar esse país, esse mundo. Muita honra, gente, muito obrigada e todo amor. Axé, alegria sempre para nós. Dando continuidade à entrega do prêmio Marielle Franco, que eu quero convidar a nossa querida vereadora da cidade do Rio de Janeiro, Luciana Boatê. Nossa vereadora vai fazer o último. uso da palavra. Boa noite a todas, todos e todes. Muito emocionada de estar aqui, recebendo um prêmio com o nome de Marielle Franco. Vejo, assim, esse espaço que Mônica Francisco ocupou aqui na Lerge, essa homenagem, com o nome de Marielle, de brutal importância nesse momento que a gente está passando no Brasil. É um momento de esperança. Acho que minha querida amiga Áurea Carolina já falou, mas eu queria também reforçar o que vai ser, o que a gente está deixando para trás, o que a gente está construindo aí para o próximo ano. É um momento que a gente precisa estar atento e forte, mas também que a gente precisa comemorar. Comemorar o que foi Marielle Franco em vida, o que ela significou, a luta que ela fez, a figura incrível que era ela, a figura carinhosa, a figura que onde ela chegava, todo mundo se encantava com a energia, com o que ela representava. E eu, Mônica, agradeço esse prêmio e acho que todas aqui, todos e todes que estamos representando esse prêmio, temos que honrar aqui Marielle Franco que seja um momento de que ela represente essa esperança, essa alegria, esse amor, essa vontade de construir um mundo radicalmente diferente, que isso estava incorporado em Marielle. E acho que Mônica representou, sim, de uma maneira muito impactante e acho que essa memória de Marielle vai ficar marcada e vai nos acompanhar até o resto dos nossos dias. Então, Marielle Franco, presente. Vou falar de novo. Marielle Franco, presente, hoje e sempre. Obrigada. Obrigada, Lu. Quero fazer menção, gostaria de pedir para ficar de pé da nossa vereadora Mônica Cunha, forjada na luta dos movimentos sociais, nossa vereadora da cidade do Rio de Janeiro, Mônica Cunha. Obrigada pela sua luta, querida. Agradecer entregando os meus prêmios. Quero convidar para receber o prêmio Marielle Franco em representação à nossa querida companheira, referência de luta da negritude desse Estado e desse país, à doutora Jorema Werneck. Quero convidar para receber o prêmio Marielle a Alexandra Montgomery, diretora de programas da Anistia Internacional Brasil. Aplausos. 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 O Jorema não pode estar presente, tem uma agenda, essas pessoas importantes, essas pretas importantes, que dão orgulho na gente. Muito bom. Boa noite a todas, boa noite a todos Queria agradecer a deputada Mônica Francisco Em nome de Jurema Werneck, nossa liderança Uma mulher de referência na luta pelas mulheres negras Pelos direitos humanos Jurema me pediu para estar aqui em representação a ela E eu queria agradecer a honra de receber esse prêmio Em nome de uma pessoa tão importante para a nossa luta e para a nossa história Especialmente por se tratar do prêmio Marielle Franco Marielle Franco é uma mulher de luta, uma mulher guerreira Que fez parte da história com a gente E que segue fazendo parte da mudança e da história E da construção da luta e forjando outras mulheres negras nessa luta Em nome de Jurema eu agradeço, boa noite Muito obrigada Gostaria de convidar para receber esse prêmio tão importante Prêmio Marielle Franco A nossa querida companheira Nossa referência de luta São tantas referências Ela mais uma referência de luta Tão especial Ivanir Mendes dos Santos Aplausos 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 Boa noite Esse prêmio eu dedico Quem está sentindo o que eu estou sentindo é a Mônica Cunha Que ela sabe a dor de perder um filho E assim que matou Marielle até hoje Meu filho foi morto Arrastado Torturado E levando dois anos O pai dele não suportou Infartou também Então a Mônica Francisco Ela me aquilombou Ela cuidou de mim Ela me abraçou E como diz Angela Davis Quando uma mulher preta Se move todas as suas estruturas E A Mônica Cunha Ela sabe o que é a dor de perder um filho E eu tive meu filho Brutalmente assassinado Pelas costas Meu filho levou um tiro No tórax E aí meu filho foi arrastado E isso aqui Que matou Marielle Só que eu acredito Eu acredito Numa força maior Eu acredito que a gente não está aqui em vão Eu acredito que onde ele estiver Onde o pai dele estiver Está aqui comigo E se eu vi Vim mais longe Porque eu estava apoiada Em uma obra de gigante Que essa mandata Que me apoiou Que segura nas minhas mãos Obrigado Tiago Obrigado cada um Obrigado Raquel Obrigado todos Obrigado Elça Obrigado Obrigado por tudo Obrigado Porque o amor É que me faz estar viva Sabe por quê? Porque eu A Mônica Francisco E a Mônica Cunha A gente luta Para que outras mães Não venham a passar O que a gente passou De ver o nosso filho morto No chão Frio E aí a gente ainda tem que lutar Pela honra do nosso filho Mas existe um Deus maior Que ele é que nos honra Bom É Nós Difícil né Nós Vamos dar continuidade Fazer uma Uma pequena Pausa No prêmio Marielle Franco Em respeito aos 100 anos Do Ogam Bangbala Precisa se ausentar Mais cedo Eu gostaria Que todos e todas E todos aqui Se colocassem de pé Para honrar Esse homem Centenário Que vai receber O título De cidadão Benemérito Do Estado Do Rio de Janeiro Luiz Ângelo da Silva Ogam Bangbala Aplausos 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 Obrigado. Lindo, não é? Bom, voltamos ao prêmio Marielle Franco, muita emoção essa noite. Maravilha, não é? Gente, é só gente maravilhosa, deixa eu até organizar aqui, vamos lá. Convidar essa mulher maravilhosa para receber o prêmio Marielle Franco, essa mulher que é uma referência. Olha, ela é incrível, ela faz a diferença no seu território e fora dele. Quero convidar Francidélia Lima Gomes. Aplausos. 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 É por isso que eles nos temem. Aplausos. Martins de Freitas, a nossa querida Adriana Greta, representando a maravilhosa Renata Martins de Freitas. Quero convidar para receber o prêmio Marielle Franco, Ana Beatriz Bernardes Nunes. Quero convidar para receber o prêmio Marielle Franco, Ana Beatriz. Quero convidar ela, maravilhosa, estou vendo o tom aqui, maravilhosa, me representa muito, quebra tudo no Islã das Minas, Débora Ambrosia. Aplausos 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 Boa noite a todas, todos e todes, Nancy Rosa, ativista do movimento de mulheres negras, movimento social. É muito minha honra estar aqui recebendo essa homenagem de Marielle Franco presente, hoje e sempre. Tudo que já foi dito de Marielle sempre falta mais. Mas eu quero agradecer a essa sobrinha querida e amada, com todo o respeito às outras, a nossa Mônica Francisco, que me consagrou com essa homenagem. E é importante para nós, mulheres negras, esse momento aqui estar nessa plenária, onde eu tive recentemente o meu nome, falado pelo pai Adailto, então, Mestre Bengala, meu respeito, como também Lúcia Xavier. Então, Jeremias Werner me representa. Eu queria agradecer a indicação desse meu nome, a minha querida sobrinha doutora Eliane Barbosa. E agradecer as pessoas que vieram estar aqui, porque Nancy é, porque vocês são, Nancy é porque o Renascença me projetou nesse movimento. Como diz Mestre Manuel Dionísio, eu saí do Renascença, mas Renascença não saiu de mim. Então, a história do Renan nos provoca estar aqui recebendo essas homenagens. Então, a gente não faz de nada, se a gente tiver um amigo, uma amiga, o Renascença abriu essas portas. É uma casa com 71 anos, então, a gente não pode esquecer tudo o que lá acontece. Mas tem uma história, tem que ser respeitada e admirada pelos que lá passaram. Eu passei, meu livro já está escrito, mas eu continuo aqui escrevendo para vocês um pouquinho, porque eu não posso deixar passar. Pessoas como vocês aqui me homenageando com vida, com vida. Maria Soares, meu respeito. Nayá, doutora Nayá, meu respeito. E doutor Prudente foi muito importante nas nossas vidas. Então, essas pessoas estão aqui, sim, fazendo essa homenagem em vida. Então, eu quero desejar para vocês amor. Passe o amor. Que é só o amor que constrói. A violência não leva a lugar nenhum. Então, que nós passamos o amor para os nossos e as nossas, nós seremos mais felizes. E a fé. Tenha fé naquilo que você projeta, naquilo que você quer. Porque nós vamos conseguir, sim. Teremos um mundo melhor, sim, porque nós queremos. Eu sou porque vocês são, porque vocês estão aqui comigo, me segurando nessa bengala, com muita garra e com muita honra. Presente Nancy sempre. Obrigada. Quero convidar para receber o prêmio Marielle Franco, ela que é a nossa referência e resistência da luta por uma outra economia possível, pela garantia da subsistência, nossa referência na luta por direito, por dignidade, minha querida griô, dona Iracy, maravilhosa. Porque é assim que o movimento de economia solidária no Brasil a conhece. é a dona Iracy. Obrigada. É um projeto. É um projeto. Só que é. Ela quer borrar minha maquiagem. Ela quer borrar. Boa noite. Cumprimento a todos. E posso dizer que estava com muita saudade de todo mundo, porque a pandemia, infelizmente, nos afastou. Eu sempre estava no meio de todos vocês que estão aqui, a maioria estão aqui. E tive que me afastar por causa da pandemia. Mas quero dizer, Marielle Frank mora no nosso coração. Marielle Frank vive sempre e ela precisa existir. Que nunca ninguém esqueça que existia uma grande mulher e que ela ainda continua entre nós, porque tem muitas mulheres aqui que vão guerrear e que vão lutar. Para que acabe o feminicídio e que essa discriminação das mulheres não exista mais. E de nem raças, nem tipos nenhum de pessoas. Que acabe toda a desumanidade que existe entre as pessoas. E eu só quero dizer que, aos meus 85 anos que estou fazendo em janeiro, fui militante de todos os movimentos de mulheres no Rio de Janeiro, política, partidária, acompanhando a Mônica por longos anos na economia solidária. Eu sou artesã, sou costureira e vivi, sou cearense. E quero dizer para vocês que a minha maior honra é eu ter me envolvido no movimento popular, porque dentro do movimento popular eu passei a conhecer todos os movimentos, a política e aprender. Eu quero dizer, não sou formada em faculdade, tenho ensino médio, mas quero dizer, não sou analfabeta, porque analfabeta é aquele que não estuda política, que não aprende nada, porque todos que estão aqui sabem o que significa o que é ser, questionar, lutar pelos nossos direitos. E se a maioria da população tivesse esse conhecimento, o nosso Brasil seria melhor. Nós teremos um país melhor. E, sinceramente, há um momento que eu posso dizer, eu não sei nem quantos minutos eu já falei, mas é porque a minha emoção é muito grande. Que Mônica Francisca, uma referência, essa menina é de uma inteligência tão grande. Nós se conhecemos nos movimentos de artesanato, economia solidária, viajamos muito para Brasília, viajamos muito para esse mundo afora aí, atrás de buscar a nossa luta da economia solidária, conhecer o pessoal da agricultura familiar, conhecer a todo mundo no governo do Lula, porque foi o período de governo que mais nós tivemos a participação. E eu espero que Deus permita que em 2023 a gente possa ter condições de melhorar. que não vai ser fácil, mas se todos ajudar, eu acredito que a gente possa ter uma mudança nas nossas vidas e na vida dos brasileiros, que é isso que eu quero. E, olha, eu quero que essa juventude que estiver aqui faça de que me escandizo, seja eu, agora e sempre e amanhã. E tem muito, olha, a gente na reunião da economia solidária, quando a gente nem me esperava, chegava um grupo de jovem que trabalhava com bufê no artesanato, aí ela guardava, separava uma parte para levar para nós, lá na reunião da economia solidária. Mônica Francisco e o grupo que participava com Mônica Francisco. Obrigada, meu amor. Tem mais mulheres para falar, tá? Ajuda ela aqui. A gente vai continuar se encontrando. Vamos, vamos sim. Na nossa reunião da rede. Vamos. É que tem muita mulher para falar. Ai, gente, vamos lá. Quero convidar a nossa querida Dani Nunes, nossa assessora maravilhosa, foi candidata a deputada estadual. Lutamos juntas em 2018. Trabalhou com a Áurea Carolina também. E é uma liderança na Zona Oeste. Dani Nunes, atleta, maravilhosa, representando Giovana Cardoso da Silva. A rebeldia é a marca dessa turma, né? A rebeldia é a marca dessa turma, né? Salve nosso querido Antônio Pitanga, presente na casa. Boa noite a todas, a todos e a todas. Para mim é uma honra. Para mim é uma honra imensa fazer parte dessa mandata quilombo, que infelizmente não vai continuar. Esse momento aqui é um momento importante, mas também é um momento doído, porque isso daqui foi sonhado e construído a várias mãos. E a gente não pode permitir que esses projetos de futuro possam ser encerrados. É um compromisso de cada um fazer com que essas mulheres, essas potências permaneçam no lugar onde estão fazendo a diferença. E Mônica faz a diferença ao convocar e convidar todas essas pessoas que são protagonistas. A gente não faz política de forma unitária, a gente faz política por meio do coletivo. E hoje, mais honra eu sinto por representar uma das matriarcas trans, Giovana Cardoso. Nós temos uma expectativa de vida de 35 anos. É muito pouco. A gente não quer luxo, a gente apenas quer o direito de sobreviver. A gente não está aqui de mimimi. E hoje representar essa mulher que passou dessa marca, escavando as nossas poucas vitórias que a gente conquistou, é uma honra. E eu aqui, com meus 35 anos de idade, ser esse jequitibá, essa árvore imensa, fruto de duas mulheres incríveis na política, que é Aura Carolina e Mônica Francisco. Isso é um privilégio que eu vou levar eternamente. E ter ao lado Mônica Cunha, ter ao lado Luciana Boatê, ter ao lado Francidelia Gomes, que me resgatou de uma depressão para hoje eu ser essa potência estratosférica, mundial, galáctica. Mônica, porque é isso. Nós temos que reconhecer a nossa potencialidade e quem achar o contra que lute, porque vai ter que lidar com esse fato. Então, Mônica, vê o seu sorriso, vê essa coroa iluminada no seu rosto. Isso, para mim, é um ato revolucionário, político, de afeto. Muito obrigada por você ser essa inspiração na política. E se um dia eu chegar à metade do que essa mulher é, já vou estar muito satisfeita. E vamos conquistar, vamos avançar. E se não derem oportunidades para a gente ocupar, a gente invade, com uma tocha na mão. É isso. Obrigada, gente. Quero convidar agora para receber o Prêmio Marielle Franco, nosso último Prêmio Marielle Franco da noite, ela querida, maravilhosa, revolucionária, Regina Tchelli. Aplausos Obrigada. Dois minutos, hein, Regina? Senão, a casa fecha e bota a gente para fora. Eu sou rápida. Boa noite. Estão dormindo, é? Então, se levantem um segundinho, que eu só tenho menos de 12 minutos. Bem rapidinho, vai, gente. Todo mundo se levanta rapidinho. É uma dinâmica que eu vou fazer com vocês. Mônica, eu te amo. A gente se conhece há mais de 11 anos, não é, Mônica? Foi fruto de um projeto em conjunto. Eu trabalho ao combate ao desperdício de alimento e à fome. Eu sou mais conhecida mundialmente do que próprio no Brasil e no Rio de Janeiro. Às vezes, a gente não é valorizada. E vendo pessoas como a Mônica fortalecendo o nosso trabalho. Eu queria que vocês se levantassem, quem pudesse juntassem as mãos, fechassem os olhos e botassem a sua energia bem boa nesse lugar. Vamos, gente. Feche os olhinhos. Esquentou a mão? Coloca no coração. Se abraça. E fala, ai, que delícia de pessoa que eu sou. Não me convenceu. Ai, que delícia de pessoa que eu sou. Olha para quem está do teu lado. Fala, eu sou uma delícia de pessoa. Olha para o outro. Vamos aprender. Gente, rapidinho, voltando. Eu sei que vocês agora são umas delícias. Mesmo sendo uma peste de vez em quando. Faz parte. É importante a gente valorizar as pessoas do nosso território. E saber que todos nós somos uma semente que precisamos germinar. E a gente precisa dar valor. Né, Milena? Então, aí, se amem, se valorizem. E vamos, todo mundo, dar uma salva de palmas para a Mônica. Obrigada, Mônica. Obrigada, Regina. Já, já a gente passa para o prêmio Ruth de Souza. Mas agora eu quero convidar rapidamente o companheiro Jerry Cariri. Obrigada. De quem é o violão? Esse pedestal baixa um pouquinho? Tem alguém para me dar uma assessoria aqui? Obrigada. Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite. Para enfrentarmos 2023, é preciso que esse boa noite seja de verdade. Porque nós não lutamos até aqui para que este boa noite seja pela metade. Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite. Sem folha não tem chuva, sem folha não tem sombra. Quem é você e o que faz por aqui? Quem é você e o que faz por aqui? Eu pronuncio teu nome nas noites escuras. Quando vem os astros beber na lua e dormem nas ramagens de frondes ocultas, eu me sinto oco. Eu me sinto oco, senhoras e senhores, de paixão e de música. Eu vou apresentar uma linda canção, o primeiro samba de Caetano Veloso, em homenagem a minha avó que é negra. Em homenagem a minha avó que é indígena, em homenagem a força braçal que construiu o meu país. Em homenagem a Luiz Inácio Lula da Silva. O violão não está afinado. É de manhã, é de madrugada, é de manhã, não sei mais de nada, é de manhã, vou ver minha flor. É de manhã, é de manhã, flor da madrugada, é de manhã, vou ver minha flor. Vou pela estrada e cada estrela é uma flor. Mas a flor amada, é mais que a madrugada e foi. Meu coração, meu coração é uma mariposa. Quando menino cantei como voz, meninos bons do prado. Passei pelo jardim da Cartagena, a verbena invocando, e perdi o anel de minha sorte. Ao transpor o arroio imaginário. Senhoras e senhores, eu costumo fazer uma ponte entre Federico Garcia Lorca e Patativa do Açaré. Eu faço uma ponte entre o índio caririo do qual eu sou descendente, aos funiôs de Águas Belas de Pernambuco, às tribos do Xingu, e a todos descendentes dos originários povos donos desta terra. Mônica Francisco, obrigado por este momento. E é uma pena, este violão não está no meu. Não vai sair mesmo. Eu ia cantar o índio do Caetano, mas fica para a próxima. Obrigado e o aplauso para a sua plateia linda. Obrigada, Geri. Maravilhoso. Gratidão, Geri. Passamos imediatamente a entrega dos prêmios Ruth de Souza. Salve, dona Ruth, sempre presente. Mas, antes de nós iniciarmos as entregas, nós vamos assistir a alguns vídeos. Então, eu peço à TV Alerje que exiba já os vídeos do nosso queridíssimo Lázaro Ramos, da nossa maravilhosa Zezé Mota e da nossa maravilhosa Alda Gonçalves, filha do maravilhoso Milton Gonçalves, também presente. Olá, boa noite, deputada Mônica. Boa noite a todas e todos os presentes. Eu queria muito estar aí com vocês nesse dia. Vocês não sabem o quanto. Por vários motivos. Primeiro, por receber essa honra tão grande oferecida por essa grande representante do Rio de Janeiro, que é Mônica, pessoa que muito nos orgulha e alegra a cada passo. Segundo, porque, como baiano radicado no Rio de Janeiro, já há 22 anos, receber uma honra como essa é, mais uma vez, essa cidade que me acolheu tão bem me dá um abraço forte e me incentivar. Mas, infelizmente, eu não posso estar nesse dia com vocês, mas o meu coração está absolutamente aí. Por toda a gratidão, por receber um prêmio que recebe o nome da minha mãe, Ruth de Souza, que eu tive a honra de conviver por muito tempo, de conversar, de receber palavras de acolhimento, de incentivo, e fico aqui tentando fazer jus ao legado dela, que abriu caminho para tantas pessoas, e para mim, inclusive. Me emociono muito porque a memória dela só me traz boas recordações, assim como esse momento dessa honraria que eu estou recebendo. Agora, essa honraria, ela, na verdade, ela não é e não pode ser minha. Ela é do coletivo do qual eu faço parte. Nada do que eu realizo, nada do que eu faço é uma ação individual, é uma ação coletiva, e só faz sentido se for assim. Se for uma ação coletiva e se mais pessoas caminharem juntas, tendo, inclusive, oportunidade para mostrar os seus trabalhos. Nesse momento, nesse ano tão especial, inclusive, onde eu pude estrear esse filme feito no Rio de Janeiro, Medida Provisória, é o filme que tem, na história do nosso cinema, a maior quantidade de negros à frente e atrás das câmeras. Isso não é algo para ser comemorado, na verdade, é um fato e é algo que a gente quer que se repita muito. Essa honra que eu recebo agora, ela é compartilhada com todas essas pessoas que fazem parte da nossa história. É o coletivo que dá sentido a tudo. No Medida Provisória, foram 855 pessoas que trabalharam, direto ou indiretamente, filmado aqui, na cidade do Rio de Janeiro. Então, eu agradeço imensamente. Em nosso nome, muito honrado, e fiquem sabendo que continuarei trabalhando para fazer o melhor para o nosso país através da arte, da cultura e da educação. Muito obrigado. Obrigado, Mônica. Obrigado a todas que estão aí. Beijo grande. Olá, aqui é Zezé Mota. Eu gostaria de agradecer a concessão do prêmio Ruth de Souza pela deputada estadual Mônica Francisco, que tem como objetivo homenagear e celebrar protagonistas que se destacaram na atuação da promoção e fortalecimento da cultura afro-brasileira. O meu muito obrigado. Boa noite a todos. O meu nome é Alda Gonçalves, eu sou filha do Milton Gonçalves e queria mandar um abraço em especial para a deputada Mônica Francisco pela homenagem de hoje, pela medalha Ruth de Souza. Eu agradeço imensamente em nome dos meus irmãos, em nome da família, essa mensagem honrosa. A gente fica orgulhoso para caramba pela trajetória incrível que meu pai construiu em 60 anos de carreira, carreira essa brilhantada pelos mais diversos tipos de manifestação artística. Ele realmente foi um grande Midas da arte preta desse país, brilhou, onde encostou o dedo ele brilhou muito, mas ele não brilhou só na arte, ele brilhou como pai, como marido, como filho, como irmão, como tio, como, sabe, realmente foi uma pessoa impressionantemente humanista, lutador da sua etnia, brigador de condições melhores sociais nesse país para todos, artista de primeira linha, deixou um legado artístico incrível no cinema, no teatro, na TV, figura pública, ocupou vários cargos públicos, onde ele efetivamente pôde exercer mais a porção política dele de forma bastante direta. então, a gente fica só muito orgulhoso de ter podido dividir o tempo na terra com uma pessoa tão especial e principalmente por sermos filhos dessa pessoa tão especial que é brilhantou a nossa vida também, que deixa um rastro de poeira de estrela que a gente vai seguir para sempre. Mais uma vez, muito obrigada em nome da família toda, Axé para todos vocês e é isso, um beijo para todo mundo. Obrigada. Dando continuidade, nós queremos homenagear com o prêmio Ruth de Souza, prêmio que nós criamos quando chegamos a essa casa em 2019, em honra à memória de Dona Ruth de Souza e de todo o seu legado. para receber esse prêmio, tenho aqui a meu lado outro grande, imenso representante da luta da cultura, das artes, da negritude, nosso querido Antônio Luiz Sampaio, Antônio Pitanga. Obrigada. Olha que lindo. Olha, maravilha. A gente vai só virar aqui para tirar foto e já vira que ele vai fazer uma falhinha. Oi? Mais alguém aqui? Oi? só para avisar para vocês que ele também vai levar o prêmio da Camila Pitanga, que coincidentemente vem a ser a filha dele, outra grande lutadora, representante, ativista, do Lázaro e da nossa querida Thais Araújo, que também recebeu essa noite o prêmio Ruth de Souza. Então, ele está incumbido de levar os prêmios dessas pessoas e fazer uma fala para nós essa noite. A palavra é sua, nosso querido griô, Antônio Pitanga. que festa, hein? Que festa das mais bonitas, deputada Mônica Francisco. Fazer, trazer um prêmio com o nome da nossa rainha, da nossa estrela maior do teatro, do cinema, da televisão brasileira, Ruth de Souza. me emociona. Eu acho que nós temos missão, cada um de nós. Eu não cheguei por acaso 83 anos por acaso. Bebi muitas águas nessa fonte da sabedoria de uma Ruth de Souza. Conheci a Ruth muito jovem e que foi uma referência muito forte desse legado do Ruth de Souza, ainda quando jovem, que entrou na escola de teatro. Minhas referências no Brasil eram a Ruth de Souza, esta mulher que, em 1941, estava fazendo já um espetáculo no teatro municipal e criando, com Abdias Nascimento e Legacia, Teatro Nacional do Negro. Referências muito fortes, já que a gente vive essa referência do colonizador, mas tinha no meu retrovisor, na minha frente, na minha vidraça, na minha vitrine, Ruth de Souza. Embora tivesse outros movimentos americanos, como Angela Davis, Malcolm X, Martin Luther King, tudo isso, desse movimento de Ruth de Souza e com esse movimento de liberdade, de demarcar os nossos direitos como homem, como mulher negra, Ruth de Souza carregou isso muito bem. Em um país de mais de 54% da população negra, ela demarcou e marcou na alma da gente e tatuou na alma da gente dignidade, força, assim como a deputada Mônica Francisco está fazendo, em trazer o primeiro plano e homenagear que, na verdade, eu sinto muito esses momentos que a Mônica está nos prestigiando, está nos trazendo que tivesse que, acontecendo mais com pessoas que são referência muito forte para a gente. Eu sei, Ruth de Souza podia ter citado Luiz Gama, Zé do Patrocínio, Luiz Amain, e a primeira mulher que fundou uma casa de candomblé no Brasil, africana, Ianaçor, agora mesmo eu estou fazendo um filme que eu homenageio ela, o Malês, que é sobre o massacre dos Malês, tão maior e mais importante levante que aconteceu neste país em 1835, eu trago, é muito difícil, eu sei, deputada, para fazer uma homenagem dessa, para fazer um encontro desse, um evento desse, tal envolvimento, tal trabalho, deveria, as portas estão escancaradas para a senhora, deputada, e essa coisa, se corriqueiramente acontecer, porque nós precisamos identificar quem são as nossas referências, são negras, são pretas, são pretos, são negros, é esta, esse, então eu acho que em um momento desse, só me dá uma paz, falou agora mesmo do companheiro, companheiro mesmo, Milton Gonçalves, então nós éramos poucos, Haroldo de, Haroldo Costa, Haroldo de Oliveira, nós éramos poucos nesse país, na década de 50, quando eu começo, não tínhamos nem 60 milhões de habitantes nesse país, então nós tínhamos que se contasse nos dedos quem eram os negros aí, então eu acho que esse momento faz com que a gente diga a conta não está fechando, se nós não éramos nem 5 ou nem 8 na década de 60, 50 e 60, hoje nós temos 215 milhões de habitantes, qual é o percentual de negros, a gente olha e diz assim, não, nós agora estamos conseguindo, conseguindo, que conta essa que não fecha, o percentual deveria ser muito mais, né, nessa amostragem, então, deputada, com maior alegria e agradecer, não só pelo Lázaro que já deixou a sua fala, né, com a Macamila, deixar um abraço, um abraço fetuoso, um abraço carinhoso, um abraço gigante pelo teu movimento, pelo teu gesto, pelo teu olhar de mulher negra, entendendo a capacidade desses negros, desses grandes pilares da cultura brasileira. ou, por favor, breve, obrigado. Obrigada, senhor Antônio, nossa referência, porque nós vamos assistir agora o vídeo da Camila Pitanga e nós também entregamos esse prêmio ao nosso grande, acho que um dos maiores expoentes desse país, junto com esses griots, Haroldo Costa. Infelizmente, ele não pôde estar presente, mas ele vai receber o prêmio na sua casa e é uma das figuras mais importantes desse país, da nossa cultura. Palmas para Haroldo Costa, que também receberá nas suas mãos o prêmio Ruth de Souza. Vamos ouvir Camila Pitanga. É com muita honra, com muito orgulho que eu recebo o prêmio Ruth de Souza. Ainda mais de você, Mônica Francisco, deputada estadual da nossa cidade, mulher que dignifica a nossa cidade. E Ruth de Souza é um ícone de resistência, de coragem, de força, de potência. Então, eu lamento demais não estar junto, recebendo com meu pai, recebendo com tantos colegas que eu admiro, que entendem, né, o papel que nós artistas podemos ter na nossa sociedade, entendendo o exercício da cidadania como um exercício que a gente precisa cultivar sempre. queria estar muito com vocês, mas estou no meio de um trabalho, mas recebo assim, meu coração está muito cheio. E eu espero que a gente multiplique todas essas, tudo que nos inspira em Ruth de Souza, que a gente multiplique, triplique, que a gente tenha muitas Rutes, muitos Antônios Pitangas, muitas Thaís, Lázaro, muitas mulheres e homens valorosos da nossa cultura para a gente poder trilhar e capilarizar o amor ao Brasil, o amor à nossa cidade, claro, do Rio de Janeiro, cidade que nasci, mas que isso seja semente de muita beleza, muita realização. para receber o último prêmio Ruth de Souza dessa noite, quero convidar a nossa querida Luana Xavier para receber os prêmios de Clementino Queller e Francisca Xavier Queiroz de Jesus pós-mortem à nossa Chica Xavier. Eu estava calma da sua mulher ali, agora que nervosa. Ai, meu Deus. Ai, que alegria. Ai. Gostou? Aqui. Ajuda ela, Olha que lindo, olha que lindo. Gente, muito lindo. Eu não, eu não, eu não, eu não, eu não, eu nem pra cá. E mais aqui pro meio, Mônica? Que ótimo. Gente, olha que mulherão, gente. Eu nem sei eu não tenho nem roupa pra isso. Eu não tenho roupa pra isso. Aí, vai pra cá. Linda, né, gente? Olha isso. Tudo isso, gente. Antes de tudo, eu vou fazer rapidamente minha audiodescrição, algo que eu tenho feito em todos os eventos que eu participo, eu sou uma mulher negra de 1,80m, nesse momento com meus cabelos cacheados, mais ou menos na altura do ombro, argolas douradas, um vestido azul e vermelho e dois anéis bem discretos de Búzios. Quero também pedir a bênção pra quem é de a bênção, boa noite pra quem é de boa noite, Colofé, Mucuiu, Motumbá. Quero falar da importância de participar desse momento. É muito difícil pegar o microfone depois do Pitanga, acho isso super injusto, mas eu vou tentar falar alguma coisa decente aqui. Antes de tudo, dizer que Prêmio Ruth de Souza tem uma importância gigante, eu vou usar um termo da atualidade, que Ruth era a nossa rainha acessível, porque você estreava uma peça, a Ruth estava lá. A pré-estreia de um filme, a Ruth estava lá. Aí você faz um programa cinco horas da manhã, que passa numa TV que ninguém assiste, a Ruth assistia, e ligava pros meus avós pra dizer ó, tô ouvindo o neto de vocês, o Juninho aqui na TV Escola. Ela era essa pessoa, então é muito importante qualquer menção honrosa que leve o nome dela. A segunda coisa que eu tenho a dizer é que deputada Mônica Francisco, dentre muitas bandeiras que ela levanta, uma das que mais me encanta é a luta contra a intolerância religiosa. Então não estamos falando só da deputada Mônica Francisco, mas da pastora Mônica Francisco, e que me fez no dia de hoje reinventar um pedacinho de uma cantiga da minha avó pra homenageá-la. E vou usar um pouco da fala também de Tia Nancy, que destacou amor e fé, pra dizer que amor e fé são as duas palavras que sempre acompanharam os meus avós. Minha avó Chica, que fez a passagem em agosto de 2020, meu avô Quelec, agora do alto de seus 94 anos, segundo o Pitanga, ele já fez 100, eles vão ter uma briga depois por causa disso. Os joelhos dos 94 anos não permitiram que ele saísse de Sepetiba para estar aqui, mas disse que se sentiria representado por mim, então é isso que eu vou tentar fazer, já que o slogan de Chica, Xavier e Clementino Quelec é e sempre foi amor e fé. E hoje a gente diz, a cada aniversário deles de casamento, a gente dizia 50 anos de amor e fé, Chica e Quelec, 60 anos de amor e fé. E agora a gente diz Chica e Quelec, um infinito de amor e de fé. Em homenagem à deputada Mônica Francisco, agora eu vou cantar, Fabíola Machado, me perdoem se ela ainda estiver aqui, mas eu vou ter essa ousadia e vocês vão perceber que essa cantiga é uma cantiga da minha avó e o finalzinho dela eu adaptei para a deputada Mônica Francisco e é mais ou menos assim. Louvado seja meu Deus e o Filho de Deus também, o Divino Espírito Santo, Nossa Senhora também. Eu louvo o povo dos astros, da terra e do mar também. Eu louvo o povo da rua e as almas de Deus, amém. Eu louvo o povo de Angola, de Queto, Jeje e Jexá. Eu louvo o meu Cariri, meu sertão, meu Juremar. Eu louvo o povo de Cristo que se põe de joelho a orar. Eu abro meu coração e deixo a luz do céu entrar. E agora que eu já louvei a quem era de louvar, eu louvo a todos vocês que estão a nos prestigiar. Eu já louvei. Axé, amém, xalom, saravá. Obrigada. A gente vai passar imediatamente para as moções aqui. A gente sabe sempre que essas cerimônias elas se estendem mesmo. Mas vamos animar porque Pitanga deu a visão aqui, passou a visão. A gente tem que celebrar, celebrar. Fica aí a tarefa, dona Mônica Cunha, naquela Câmara de Vereadores e Vereadoras. Vamos homenagear o nosso povo preto. Vamos fazer festa. Passe imediatamente a entrega das moções de aplausos, louvor e congratulações à nossa querida Adeli Monteiro, representando o Jongo da Serrinha, essa mulher potente, poderosa. Salve, salve. Aplausos 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 Para dar continuidade, nós convidamos ela, essa mulher incrível da arte, da cultura, essa mulher de axé, poderosa, companheira, uma grande referência, uma querida nova amiga, Tânia Amorim de Barros. Aplausos 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 Alô, boa noite, gente. Eu sou compositor da Unidio da Tijuca, amigo da Mônica e morador do Morro do Borel. Primeiramente, eu quero agradecer pela graciosidade da Mônica e nesse evento tão maravilhoso. Mas eu não poderia nunca, depois do discurso do nosso formidável Pitanga, cantar alguma coisa que a Unidio da Tijuca fez a homenagem à epopé dos insubmissos malis. Hoje eu sei, vovó, que não foi em vão, apesar da nossa história não mostrar realidade do tempo da escravidão. Hoje eu sei, vovó, que não foi em vão, apesar da nossa história não mostrar realidade do tempo da escravidão. Levei meu pensamento à Bahia, ao berço da poesia, em busca da inspiração. Encontrei personagens realistas, digo como anarquistas, pois queriam um Brasil mais irmão. De Alá receberam ensinamentos, de Oluru não se afastaram um só momento. Negros que enxergaram a razão e lutaram pela liberdade. Liberdade é justiça social. Salam Aleikum, um elo forte, triunfal. Se na veia corre sangue do senhor do Pebreu. Desejava dar ao próximo o mesmo que queira os seus. E lá da África, lá da África distante, trouxeram o misticismo e a magia. Mações e mestres alufais, lutavam com estratégia e ousadia. E as revoltas, as revoltas se sucederam com Luísa Marim. Licutá e Nassim, a cidadania, oh, eram os ideais desta maçã. Liberdade ou a morte, se lançaram à sorte. Olhando o mundo como um jogo de xadrez. Mas hoje eu sei, hoje eu sei, vovó, que não foi em vão. Apesar da nossa história não contar a realidade do tempo da escravidão. Salve, Malês! Mônica, muito obrigado. E a todos presentes. Muito obrigado, muitíssimo obrigado. Pode vir aqui, por favor. Obrigada, querida. Lindíssima, com vergonha. Agora ficou mais ainda, não é? Todo mundo olhou para ela. Bom, nós vamos passar imediatamente para a entrega das medalhas Tiradentes dessa noite. Ainda tem mais prêmio, viu, gente? É um Oscar, eu falei, quase uma cerimônia do Oscar, né? Várias categorias. Bom, o que falar dessa figura aqui, né? Uma das nossas maiores referências, uma das mais antigas ativistas, defensora dos direitos humanos, ativista da saúde, enfermeira Maria Soares. Que bom. Dona Maria, eu gostaria de pedir que vocês se colocassem de pé, porque eu não tenho roupa e nem palavras para celebrar a memória de ver Dona Maria, caminhando, caminhando, da Candelária até Cilândia. Com a foto da Mari, você lembra, né, Mônica? Estávamos nós e Dona Maria caminhando com o jornal, com a foto da Mari. Muito obrigada. Bom, que lindo, gente. Devidamente medalhada. A mais alta honraria da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a Dona Maria Soares, maravilhosa. Enfermeira Maria Soares, salve a luta dos trabalhadores e trabalhadoras da saúde, maioria de mulheres negras que lutaram durante a pandemia. referenciadas aqui nessa mulher. Acho que é muita coisa, né, Dona Maria Flor? Será que quer dar uma palavrinha? Quer? Então, vamos tirar a foto aqui. Vamos lá, vamos lá. Eu estou muito emocionada. E agradeço a todos que me ajudaram a chegar a esse momento. e convoco a todos na luta para a melhora da convivência entre todos. e que tenhamos, exemplo de Mônica Francisco, que com esses gestos nos estimulam e sentir que somos pertencentes a todos os meios. Muitos de nós nunca sonhavam estar nesse ambiente que sempre nos foi negado. E esse trabalho da Mônica Francisco nos encoraja e nos faz lutar e desejar que ela caminhe nessa trajetória e que os seus passos a leve muito longe coroando esse trabalho que ela faz nos engrandecendo a todos. Obrigado. 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 Perfeita. Defeito nenhum. Aqui, tem uma fotinha aqui, Dona Maria. É a última, eu prometo. Muito linda, não é, gente? Bom, eu quero convidar Gerson Rodrigues Cortez Filho para receber a medalha Tiradentes pós-morte em memória de Gerson Rodrigues Cortez, mais conhecido como Gerson King Combo. Obrigado. Obrigado. Aplausos. Aplausos. Obrigado. Eu gostaria de agradecer, muito obrigado, em nome do meu pai, Gerson Rodrigues Cortes, conhecido como Gerson King Combo, em nome da minha irmã também, Mônica Abrantes, e também da minha prima Rosilane Bragança, que é ela que conseguiu que esse evento acontecesse, que ele fosse um homenageado. Eu não tenho mais palavras, eu estou muito nervoso e gostaria de agradecer a vocês. Obrigado. Nós temos mais duas medalhas que serão enviadas. Uma para a doutora Carolina Maria de Jesus, em memória. Será entregue a Vera Eunice, sua filha, que não pôde estar presente. Nós também... Nossa, que noite, hein, gente? Enviaremos a medalha da Tia Gaúcha, Cleonir Alves, em memória, outra lutadora da Economia Solidária. E enviaremos ao nosso companheiro querido DJ Corello, Marcos Aurélio Ferreira, que também dá nome ao Dia Estadual do Charme, dia 8 de março, a Lei Corello. Salve, Corello. Salve a luta preta no estado do Rio de Janeiro pela arte e a cultura. Passaremos imediatamente para a entrega do prêmio Dandara nesta noite. Mas antes, a gente tem um vídeo, né? É isso? Nossa querida companheira Maria Isabel, presidenta do Sindicato das Empregadas Domésticas aqui do Rio de Janeiro. Olá, meu nome é Maria Isabel Monteiro, presidenta do Sindicato das Trabalhadoras Domésticas aqui do município do Rio de Janeiro. Primeiramente, quero agradecer a Deus e a mandata da deputada Mônica Francisco por ter a confiança de me oferecer o prêmio Dandara. Quero agradecer também a toda a minha equipe de trabalho, porque se não fosse pela equipe, eu não conseguia garantir o trabalho que eu tenho realizado à frente de estar representando a minha categoria de trabalhadoras domésticas. Então, para mim, é uma honra ser uma das ganhadoras desse prêmio. Ofereço esse prêmio a toda a minha categoria, todas aquelas trabalhadoras que vieram antes de mim lutando pelos seus direitos e que não tiveram a oportunidade de ter direitos garantidos. E hoje, nós conquistamos alguns direitos, mas a grande dificuldade de nós trabalhadoras domésticas é garantir que esses direitos sejam respeitados. Então, Mônica, eu te agradeço mais uma vez e também ofereço esse prêmio, Mônica, para você, porque você também vem fazendo um trabalho magnífico para categorias de trabalhadores aqui do Rio de Janeiro. Você também é uma merecedora do prêmio, você também, Mônica, é uma grande guerreira. Um abraço para toda a sua equipe de trabalho e uma boa noite para todos. Muito obrigada, Maria Isabel, uma lutadora também. Gostaria de convidar para receber o prêmio da Andara, essa mulher porreta, potente, essa artivista, poderosa, diretamente de São Paulo, de terras paulistas, para brilhantar essa noite. Maravilhosa Janice Ferreira da Silva, nossa preta Ferreira. Vejo que estão... Só fazendo parênteses aqui, agradecer aos pais da Luana Xavier, também, que estão presentes. Muito obrigada, muito obrigada a essa família incrível. Bom, eu tenho que falar no microfone aqui, eu quebrando o protocolo. Minha Carne, Diário de uma Prisão, a gente precisa ler esse livro. A gente precisa entender como é importante um momento como esse, de fortalecimento da nossa luta, de mulheres como o preta, que são referência para nós, e que hoje estão lá no grupo de transição para o governo, que chega em 2023. Me representa muito. Muito obrigado. Obrigado. Boa noite a todas as pessoas presentes. Licença aos meus mais velhos, às minhas mais velhas. A bênção e a gratidão por abrir caminho para que hoje eu possa estar aqui. Mônica, eu quero te agradecer por esse prêmio. Dandara, que nome forte, não só Dandara, o nome Dandara, mas toda a história de Dandara. Dandara somos nós, todas as mulheres pretas desse Brasil. Embora a população maior seja preta, ainda continuamos escravizadas. Porém, hoje, eu estou aqui para dizer que o nosso corpo é livre, que nós somos livres, que eles que lutem, porque nós estamos chegando a todos os espaços de poder. Nascemos livres, morreremos livres, mas antes de morrermos, nós vamos conquistar todos os nossos direitos constitucionais. É lei, é Constituição e é garantia e é nossa herança. Nós não pedimos para nascer aqui, mas já que nascemos, nossos direitos vão ser cumpridos. Viva nosso povo, viva as Dandaras desse país, viva todo o povo preto, viva nós. E eu não vou poder sair daqui antes sem cantar uma música, porque... Estou com o microfone na mão, né? Vou aproveitar. Essa música que eu vou cantar agora, ela fala muito sobre nós, de quem nós somos, sobre o nosso povo preto. Chama-se Minha Carne também. Foi-se a chibata, implantou-se a lei, ambas sob a tutela das mesmas mãos. Mãos dos senhores de engenho, senhorzinho, não me toque, mesmo lavando-me em almas marcas, não sairão. Eu sou princesa de Angola, filha de rei e rainha, não nasci pra lhe servir, o meu reino não é aqui. Pelos teus olhos somos vício, símbolo sexual, a minha boca, meu cabelo, herança maternal, não vem se apropriar disso também. 130 anos e nada mudou, e com 94 morreu meu avô, quando me sangrão é pela minha cor. É a carne mais barata que você deseja, é a minha carne que você deseja. Mistura indígena e quilombola, como um passarinho preso na gaiola. Deixe-me ir, quero ir embora, tire suas mãos de mim agora. Eu sou aquilo que você queria ser. Nós somos aquilo que todo racista queria ser. Viva nós! Quero convidar outra mulher maravilhosa, outra referência. Quero também saudar a presença da nossa querida Ana Gomes, querida maravilhosa. Quero saudar a Nazir Maria de Oliveira. Tchau. 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 Obrigado. A Creuza, que é a representante, irmã, representante da Maria Isabel Monteiro. É muita emoção, Creuza. Você perdoa a gente, não é? Obrigado. Quero convidar a nossa querida Ana Maria Leone de Jesus Ferreira, uma mulher aguerrida, lutadora, para receber o último prêmio da Andara dessa noite. Obrigado. Obrigado. E aí Passamos imediatamente para a entrega do prêmio, aliás, do diploma Abdias do Nascimento. Quero convidar para receber o diploma Abdias do Nascimento nesta noite, Tata Biolê Yankos. Falei certo? Falei certo? Essa pessoa maravilhosa, gente, esse homem é incrível. Obrigada. Lembra de ela, vai falar. Lembra de ela, vai falar. Lembra de ela. Com a palavra. Boa noite a todos. Eu gostaria só de iniciar a fala. Falei com o Mônica que eu não ia quebrar o protocolo, porque disseram que é a casa do povo. Então, eu gostaria de chamar minha tia, que está aqui, por favor. E a minha comunidade, todos, meus irmãos de Santos. Esse é um diploma para o meu avô, que fez a passagem em fevereiro de 2015. Por favor, os filhos todos que fazem parte dessa história, dessa continuidade. A nossa casa está enraizada, em Vaz Lobo. Então, nós somos uma das primeiras casas do Cadomblé de Angola, daquela região. Tem alguém da Serrinha, então o Morro da Serrinha inteira conhece Tata Biolê. Então, nós estamos em Vaz Lobo. Foi um homem que, muito tempo, lutou pelo Império Serrano, que era doente, e levantava a bandeira do Cadomblé de Angola. Nós, hoje, somos um território que está enraizado no meio de uma comunidade majoritariamente portuguesa. E que lá nós vivemos durante 57 anos. Então, nós estamos lá, marcando nossa presença. Eu e Mônica nos encontramos na luta, durante um momento meio que difícil, que era a questão da gomeia. O meu avô foi iniciado por Joãozinho da Goméia e Nanga Covi, sendo o seu primeiro filho de Mamento Nanga Covi. E, quando estavam para tomar o terreno de Pai João, em Caxias, nós estivemos juntos para começar aquela luta. Então, veio o primeiro tombamento pela Alerj, e, em seguida, o tombamento do Executivo. De pronto, nós fizemos uma proposta à Mônica, e a Mônica jogou a bola para mim, escreveu o texto, que hoje é a lei de combate ao racismo religioso, que é a lei Joãozinho da Goméia, aprovada por esse mandato. Que está cheio, cheio de entraves que foram feitas, e nós precisamos lutar para que esses entraves sejam liberados. Mas a lei existe, dia 27 de março, dia de combate ao racismo religioso no Estado, dia Joãozinho da Goméia, uma lei de propositura da nossa amiga Mônica. Então, só tenho a agradecer. Essa é a comunidade do Munauzô, essa é a comunidade que Tata Biolê enraizou, há 57 anos, no bairro de Vazlobo. E lá nós resistimos. Então, é minha tia, filha, minha mãe não pôde estar, minhas outras tias também não puderam estar, essa é minha tia, sangue. Esses são meus irmãos de santo, todos aqui, que foram iniciados por esse grande homem. Então, nós nos sentimos honrados. Um homem que, como nossos mais velhos aqui, a senhora, nós damos graças a Deus, graças a Zambi, que a senhora está aqui, e a senhora acessou esse espaço. O meu avô não acessou, como um homem analfabeto para as estruturas no país, mas que tanto lutou, tanto acolheu aquela comunidade. Então, só tenho a agradecer. E estamos juntos. Obrigado. Está acabando. Está acabando. Aqui, aqui, aqui. Bom, está bonito, hein, gente? Quero convidar a doutora Inayá Saraiva para receber o diploma Abdias do Nascimento, entregue pelo nosso mandato e essa Casa Legislativa, ao Wilson Roberto Prudente, em memória. Vem aqui, Elaine, para fazer essa foto junto. Vem cá, vem cá, Elaine Barboza, vem cá. Elaine, é? Não, não é só, maravilhosa. Maravilhosa, maravilhosa. Muito obrigada, muito obrigada. Muito obrigada por você. Muito obrigada. Muito obrigada. Tá, tá bom. Tá, tá, tá. Boa noite. Primeiramente, eu quero agradecer essa Casa, agradecer a deputada Mônica Francisco. Eu estou me sentindo, assim, muito honrada e muito emocionada de estar aqui recebendo esse diploma Abdias do Nascimento em nome de Wilson Roberto Prudente, emocionada duplamente, primeiro pelo Abdias Nascimento, que foi uma pessoa da qual ele sempre se orgulhou muito do Abdias, sempre teve o Abdias como uma referência. Então, receber esse diploma Abdias para o Wilson Prudente já é uma coisa, assim, muito boa, uma coisa muito importante. O Wilson Prudente foi meu companheiro de vida e uma pessoa que dedicou a sua vida à questão do racismo. Ele foi professor, membro do Ministério Público, procurador do Ministério Público do Trabalho, teve uma vida inteira profissional, intelectual, mas o seu cerne, o seu motivo, o motivo de vida dele foi o combate ao racismo. Prudente nunca aceitou essa coisa do racismo, esse racismo que nos isola, que nos aprisiona, que são grilhões, são correntes, que mantém o negro em situação de exclusão social, que impede a pessoa negra, o ser humano, de evoluir, de crescer, de se ver como gente, como cidadão. Essa foi a sua luta. Em qualquer lugar que ele estivesse, em qualquer espaço que o Prudente estivesse, a questão do racismo, para ele, era o principal, era o seu foco. Não tinha um único lugar que ele estivesse que ele não verificasse as desigualdades sociais. Se ele, na sua posição de procurador, ele entrasse num restaurante, ele fazia questão de falar, mas, espera aí, todos os consumidores aqui são brancos, só tem gente preta, nem preta, nos restaurantes de luxo, nem preto. Eles nem preto colocavam para ver a questão do racismo, porque se você for num hotel de categoria, se você for num restaurante de categoria, nem a figura do preto você vê. E ele ficava muito constrangido. Ele ficava, assim, profundamente aborrecido, profundamente pensativo em mecanismos de luta para reverter essa situação. Essa foi a sua luta. A sua luta foi essa. E eu me sinto muito honrada e muito agradecida à Mônica por estar aqui nesse espaço, nessa casa, poder falar isso e receber a sua homenagem, receber esse diploma em nome de pessoas tão queridas como o Prudente e lembrar do Abdias. E outros que ficaram lá atrás, que começaram essa luta. Então, você receber um diploma de Abdias Nascimento, Prudente receber o diploma Abdias Nascimento, é uma honra, mas uma honra e é um marco, que todos os negros se sintam muito honrados com isso. E também agradeço muito essa grande iniciativa da Mônica Francisco de conseguir trazer aqui nessa casa todas as pessoas negras que contribuíram tanto para esse país em todas as suas esferas de trabalho, de militância, tem a sua valorização, os trabalhadores, os líderes religiosos, entendeu? As pessoas da comunidade LGBTQIA+, todos nós temos a nossa grande importância para construir esse país que a gente quer, um país de igualdade, de respeito, de amor. E eu me sinto muito feliz hoje e muito agradecida. Eu estou até emocionada demais para falar, que eu não estou falando em meu nome, eu estou falando pelo Prudente, porque se ele estivesse aqui, eu sei que ele não ia parar de falar nunca, porque quando ele começava a falar, não tinha quem fizesse ele parar de falar. Era o que mais falava, né? Obrigada, gente. Muito obrigada, querida. Eu quero convidar já imediatamente a nossa querida escritora, nossa grande celebridade negra, mais uma delas, nossa querida Vilma Piedade, uma das maiores escritoras desse país, cunhou um conceito, criou uma palavra para expressar a dor que só as mulheres negras sentem e percebem entre si. Nossa querida Vilma Piedade. Junto com ela, a nossa companheira de luta, ativista pela dignidade no parto, nossa querida companheira de trabalho, Mariane Marçal. Não farão política sem nós. Obrigada. 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 a intolerância, que é o racismo religioso, ela é plural, está ao fim da mandata, mas ela é plural, ela fez jus ao nome da nossa querida Marielle presente, ela é... e eu não tenho mais palavras para dizer, porque tudo que nós vimos aqui, eu sou autora do conceito, livro do conceito Dororidade, e a nossa dor é preta, dor é de quem sente, numa dor maior ou menor, mas nós mulheres negras, as mulheres tem uma dor, que é a dor do machismo, o machismo une todas as mulheres, branca, preta, ribeirinha, caissara, trans, mas nós mulheres pretas, juventude preta, jovens pretas, temos uma dor a mais, que é a dor agravada pelo racismo, e essa dor é preta, e racismo mata, racismo faz mal à saúde, racismo está aí a taxa de feminicídio que aumentou. Então, o que eu quero dizer é que eu agradeço a vocês, porque preto também faz filosofia, porque nós somos um buntu, enquanto a visão eurocêntrica tem o conceito de alteridade, eu e o outro, não, nós aqui contemos o outro, eu contém você, você me contém. Então, isso é um buntu, e é isso que Mônica faz, é isso que estamos fazendo aqui. Eu quero só agradecer, eu só tenho um minuto para falar, eu sou uma mulher de aquário com aquário, em ação com em ação, imagina, não dá nem para explicar. E de estar vendo tanta gente hoje que eu não via desde a pandemia, eu estou muito emocionada, e dizer para vocês que o meu livro foi traduzido já em espanhol, lançado na Argentina, já lancei outro e está vindo o terceiro, e vocês sabem que escritor preto sendo traduzido é difícil. Então, eu só agradeço a Xé, eu só sou, porque todos nós aqui, todas nós, tudo somos. Esse trabalho é coletivo, é com a Elza, é com todo mundo, esse trabalho é com a Nancy, esse trabalho é com a Mônica. E dizer uma coisa dessa mulher, a generosidade dela, porque quando foi na pandemia, ela ligava e perguntava, você está precisando de alguma coisa? Olha, tem, eu vou comprar livros. Então, sororidade tem que ser na prática, empatia tem que ser na prática, não é no discurso, não. Então, eu agradeço a parceria, a amizade, a competência, a tua gestão e, sabe, você não é só discurso, você realmente faz. E a gente se conheceu no Borel, numa oficina, porque eu também sou artesã, sou aromaterapeuta, numa oficina de sabão, né, pela ONG Ciedes, Ciedes não, era uma outra ONG, nós nos conhecemos lá e são 500 anos, e também pela questão comunitária. Então, é isso, gente, dizer que eu estou muito emocionada, eu trabalhei 15 anos com a Renafro, com a Rede Nacional de Regiões Afro-Brasilhas e Saúde, eu fui revisora, uma das revisoras, uma das relatoras da revisão da conferência de Durban, fui relatora das conferências estadual e nacional da promoção da igualdade racial, e dizer que a gente tem que esperançar para 2023, porque nós perdemos, mas estamos aqui para ganhar. E não vamos mais admitir o verbo resistir, porque eu não aguento mais o verbo resistir. Nós estamos aqui para ser, e nós somos. Obrigada. Boa noite, todo mundo aqui presente, né, queria agradecer demais a Mônica, esse diploma, né, essa homenagem que a gente trabalhou muito duro, e agradecer primeiramente as minhas ancestrais, né, que fizeram, trilharam todo esse caminho para que eu estivesse aqui hoje e conhecesse Mônica, né, através do Cainan, foi a pessoa que me fez chegar até Mônica, e a gente pôde construir muita coisa junto. Então, agradecer as minhas ancestrais por terem aberto o caminho, ter feito com que esta mulher desse tamanho, essa potência, não vou chorar, vou tremer, mas não vou chorar, me fizesse chegar até aqui, né, e eu subi aqui com as minhas filhas, porque esse diploma diz, um lema de Mônica, que é não farão política sem nós, e é mostrar que, de fato, não vão fazer política sem nós. Eu sou uma mulher negra, mãe, enfermeira obstetra, sanitarista, e eu sou uma mulher mãe de duas, né, essa casa não acolhe mães. A gente não tem espaço para mulheres mães, a gente não tem espaço para amamentar, não tem espaço para criança, e quando eu recebi esse diploma, eu estava na minha licença maternidade. Então, hoje eu trago aqui as minhas pequenas, né, para mostrar que a gente vai ocupar, independente das condições que nos submetam, a gente vai ocupar e a gente vai fazer cada vez mais para a gente estar dentro dessa luta e trazer outras irmãs e outras mulheres. Agradecer também a Ariana, que já foi premiada aqui hoje, né, mas essa mulher preta, que também contribuiu muito para a minha carreira, para a minha profissão, para a minha vida, né, dinda da minha pequena, minha parteira querida. Então, eu tenho muito a agradecer, né, a ancestralidade, mas deixar aqui também esse protesto, que um dia a gente consiga, a gente ainda vai trabalhar, e eu espero que Mônica, se não retornar a essa casa, mas na vereança, onde ela esteja, que a gente consiga trabalhar para colocar nós, mulheres negras, mães, nós que movemos as estruturas, nós que estamos na base para conseguir ocupar e ter condições dignas de trabalhar nesses espaços. Então, é isso, não farão política sem nós e muito obrigada a toda a minha equipe que trabalhou junto comigo. Eu esqueci de agradecer a nossa ancestralidade, então, eu estou aqui agradecendo, porque é um absurdo isso, né, que eu fiz, tá, a todas as nossas ancestrais e nossos ancestrais. Eu quero, antes de encerrar, fazer uma menção a Valdenir Castilho, Miramar Castilho, ali, fica de pé, Miramar. companheiro de trabalho, radialista da rádio Grand Tijuca, lá no alto do Borel, saudar Valdenir Castilho, que será homenageada no dia 7, né, e a gente vai estar ali no Borel homenageando a memória de Valden. Salve, Valdenir Castilho e a luta das pessoas que vivem com HIV AIDS, das pessoas que lutam por um mundo melhor. Salve, salve, Valdenir. E a gente quer encerrar entregando... Espera aí, eu estou aqui... O que é essa pessoa? Bom, é a última moção dessa noite, é uma moção de aplausos, louvor e congratulações a Elayne Vasconcelos. Ah, safadinha! O que Elayne Vasconcelos é essa? Obrigada. 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 O plano de borrar a maquiagem deu certo. Elayne, tem faca ou não, né? Um minuto, né? Um minuto, hein, Elayne? Que povo quer... Boa noite. Eu não sou muito de falar, né, gente? Ai, mas vamos lá. Coração aqui, disparado. Eu, assim, não tenho muito o que falar, mas agradecer a cada uma, a cada um que está aqui. Hoje, eu conversando um pouco com Mônica e a deputada Áurea Carolina que estava aqui, falando da importância, né, do espaço, do parlamento, da Mônica, da Áurea. E hoje a gente encerra um ciclo aqui, né, homenageando tantas pessoas importantes nessa casa, onde a deputada Mônica Francisco deu vozes para muitas e muitos. Muitas pessoas como eu, como ela, que vem de classe trabalhadora. Então, assim, fui pega de surpresa, mas agradecer também a cada uma e a cada um da nossa mandata quilombo, que está aqui. Tiago, Júlia, Cainan, Naimari, Henrique, Bruna, Bruno. Gente, é muita gente, né? Eu vou esquecer, mas todo mundo. Estamos juntos e eu termino com uma fala Marielle presente hoje e sempre. Quero convidar o Aurê para fecharmos essa noite com chave de ouro. Agradecer a presença da nossa querida companheira de São Gonçalo, essa lutadora, Márcia, amiga de tantos anos. Muito bom ter você aqui. Obrigada. Em 6 de outubro de 2018, fomos eleitas com 40.631 votos. Nascia ali, de fato, a nossa mandata quilombo. Mandata essa que foi pensada, idealizada por nossa querida companheira de luta, Marielle Franco, que não pôde presenciar a nossa vitória. Chegamos a essa casa junto com os movimentos sociais das mulheres negras, das LGBTQIA+, e de todas aquelas que um dia se imaginaram nesse lugar e nunca tiveram voz. Foram quatro anos de muita luta e ressignificação do que é fazer política. Fomos a primeira presidenta negra da Comissão do Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social. Mostramos que, de fato, não farão políticas sem nós. Hoje, damos um passo para encerrar nosso primeiro mandato, mas na certeza que seguiremos nas mesmas trincheiras de luta de cada um e de cada uma que hoje homenageamos aqui. Seguimos unidos, unidas e forte, pois ainda precisamos fazer ecoar a nossa voz. É uma homenagem da sua equipe, Mônica, para você, tão necessária e tão maravilhosa nesses últimos quatro anos. Vamos encerrar com a música. Amém. 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 Aure, vibrando no terreiro Vamos continuar com essa palma aqui, Aure, mãe dos meus ancestrais Aureta andares zumbi guerreiro Aureta saravando os orixás Uie, tabiato de bom joguero Benguelete que leve eu me chamar Iê, capoeira golpe ligeiro Aie, benedito a me defumar Folha que cura a voz de pese Na gargalhada do gansar Vento que leva a dor da gente Lá pra longe Longe pra nunca mais voltar Canso pro meu povo do Ilê Santo que veio abençoar Panso ficou lá no mar Tempo que veio pra temperar Nosso chão cheio de tender Dia bom de viver Aureta andares Canso pro meu povo do Ilê Santo que veio abençoar Panso ficou lá no mar Tempo que veio pra temperar Nosso chão cheio de tender Dia bom de viver Aureta andares Faz um palma maior, faz um jonga Aqui nessa palma aqui ó, com todo o respeito aqui ó Tchau, tchau, palma maior Tchau, tchau Maria, Maria é o dom Uma certa magia Uma força que nos alerta Uma mulher que merece viver e amar como outra Qualquer do planeta Maria, Maria é o som, é a cor, é o suor É a dose mais forte e lenta De uma gente que ri quando deve chorar E não vive, apenas aguenta Mas é preciso ter força É preciso ter graça É preciso ter gana sempre Quem traz no corpo a marca Maria Maria Mistura a dor e a alegria Mas é preciso ter mãe É preciso ter graça É preciso ter sonho sempre É preciso ter sonho sempre Quem traz na pele a marca Maria Maria均 Para todas as Marias Marias, Marieles Arreia, arreia a todas as Mônicas Salve Mônica Francisco Povo grande, povo lindo Maravilhosos, maravilhosos Antes de eu declarar encerrada a sessão Chamar todo mundo da equipe Cadê a Helene Barbosa? Está fugindo da foto, não é, Helene? Ela não quer ser vista conosco Tiago, por que você está escondido aí, Tiago? Tiago Guimarães Vascones, por favor Ajuda aí a gente O povo do cerimonial teve alerge Dá uma força aí, tirar uma foto nossa E que lindo Vilma Assessora suplente Boa certeza Tira aí, Valéria Aê! Declaro encerrada essa sessão Boa noite! Tchau, tchau.